Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço Galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês Por acaso vocês já procuraram algum carivete multifuncional ou multitubom? Ah Thiago, eu já procurei sim, mas acontece o seguinte Os Vitorino que são muito caros Tem outros canivetes que são bons, são mais baratos, mas eles são muito grandes Tem outros que são menores, mas eles não dão conta não, o negócio não serve não, Thiago Pois bem, acabaram os seus problemas Porque hoje eu vou apresentar pra vocês esse daqui, o Nextool da Xiaomi Thiago, que legal, você quis saber sobre o Nextool e tal Então assiste esse vídeo até o final que você vai saber tudo sobre ele Por isso que eu falo pra você, não vacilar caramba, se inscreve no canal Ele é de graça, como assim Thiago? É de graça, é de graça caramba Se inscreve no canal E gostou desse vídeo, dá um like, assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal E lembra, ativa esse sininho aqui Porque quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse Então chega de conversa, bora lá pra bancada Que eu quero mostrar pra vocês este lindo carivete aqui Ai meu Deus, bora lá, chega mais Hoje eu trago pra vocês esta ferramenta aqui Muito bacana para você ter ali, para o seu EDC Pra quem não conhece, esse aqui é o Nextool da Xiaomi Ele vem com 10 funções integradas aqui neste equipamento Ele vem nesta caixinha, dentro deste plastiquinho Com as informações aqui do Manuel Tudo as informações, mas elas, claro, estão em chinês Tá? Mas de como operar as ferramentas Mas também tem em inglês Às vezes, você fica procurando carivetes multifuncionais Então aí, o que você vai ter ali de exemplo? Por exemplo, você vai ter um ali, um Vitorinox Esse aqui é um Sparta Você vai ter outros que são um poucos Olha aqui a espessura Ele tem a mesma espessura aqui Desse Vitorinox meu aqui Porém, ele tem umas ferramentas aqui Legais que o Vitorinox não tem E é claro que não podemos comparar Porque o Vitorinox, essa qualidade aqui de canivete suíço São excelentes E aí, o que que acontece? As pessoas começam a opinar por outros canivetes Por exemplo, esse grande Hybronx aqui Também, que é multifuncional Mas, esse Xiaomi aqui, galera É um negócio de doido Porque ele tem 75 milímetros E de espessura, ele tem 20 milímetros E além dele ser pequeno Ele é um multifuncional bem levinho 77 gramas As funções que ele tem aqui, galera São muito legais Bom, primeiro vamos aqui Dar uma analisada visualmente É um canivete, galera Com um corpo de aço Como vocês podem ver Ele é preso aqui por essas talas aqui De polímeros São bem resistentes E os parafusos são Thor Ele contém um olhau Para você colocar um paracord Ou um linearde Ou algo de sua preferência E essa mesma peça aqui Onde você coloca o linearde Ou algo de sua preferência Ele também já é uma ferramenta Então, você puxando ele aqui para baixo Galera, vai surgir Essas duas ferramentinhas aqui Essa primeira aqui É uma espátula Como se você fosse fazer aqui Uma espátula de unha Ou para você acessar lugares ali menores Tirar uma tampinha de um relógio Alguma coisa assim Você vai conseguir com esta peça E esta outra aqui, mais pontuda Serve para você retirar aqui O chip do celular Encaixando aqui no buraquinho Empurrou Olha lá, já vai estar saindo Então, você viu que já Essas duas ferramentas aqui São bem úteis Porque tem uma coisa que irrita A pessoa É esse trem aqui A pessoa quer tirar o negócio E não tem um clips Ou um alfinete Ou algo do gênero Já aqui com o Next Tool Você não vai ter este problema Vamos ver como a ferramenta aqui Principal A ferramenta principal dele, galera É a lâmina E a lâmina é o seguinte Que agora que entra o lance Quando você puxa aqui Para sair a lâmina Você vai ver que ele tem uma trava É como se fosse uma trava Axis Lock Quando eu abrir Ela vai encaixar aqui Pronto Encaixou E ele fica bem travado Qual que é o negócio desse negócio Qual que é o lance desse canivete aqui Galera, primeiro A lâmina contém um jogo Mas ela não é um jogo lateral Lateral ela é bem firme É um jogo para cima e para baixo Com todas as ferramentas Não sei se foi este aqui Mas Pelo que eu vi Todas as ferramentas fazem isso Mas isso não desmerece A qualidade do produto Ele é aberto, galera Ele tem 13 centímetros Fechado 7 centímetros e meio E ele não volta Que é a lâmina E tem uma lâmina Com um corte legal Vamos testar agora Galera Uma outra coisa interessante Desse canivete aqui É um negócio que eu acho legal Que eu achei uma proposta Bem legal aqui da Xiaomi Que é o seguinte Por exemplo Você pai Quer presentear o seu filho Mas você tem medo De dar um canivete Por exemplo Vitor Inox Que tem uma ponta Tal Tiago Este daqui também tem uma ponta Sim, ele tem uma ponta Porém Não é o que vocês estão pensando Porque esta ponta aqui, galera Ela não tem corte Então você não vai conseguir perfurar Tal Vou passar o dedo aqui Vou passar aqui para levar a mão Para vocês verem Ela não tem corte Se eu vier aqui Nessa parte da lâmina E passar Aí sim vai me cortar Porque vocês viram Que ela tem um fio bem legal Por isso que eu estou dizendo Então Não só presentear o seu filho Ou presentear até seu pai Para ele não se machucar Mas você vê que é uma ferramenta Mas você vê que é uma ferramenta De corte É uma ferramenta Na verdade Isso aqui é um joguinho De ferramentas E se você for parado Ou algo assim Pela polícia Não vai ter uma interpretação De uma faca Ou algo assim Este daqui Já é um canivetinho Bem tranquilo Para você dar Para os seus filhos Para você manter ali No seu EDC Porque ele tem Ótimas funções E esta travinha dele aqui É dos dois lados É ambidestra Pode puxar de um lado só Ou usar as duas mãos Mas puxou E aí a lâmina vai recolher Vamos ver a outra função aqui Que o canivete Oferece para a gente A segunda opção Que tem galera É a tesoura Mas olha a configuração Dessa tesoura aqui Que interessante Ao abrir Você tem que vir com ela Para este lado E depois voltar Puxar ela deste lado E ela não vai voltar Porque ela fica travadinha E é uma tesoura Olha aqui Onde tem aqui a mola Na verdade E ela é bem mais larga Que espessa E você consegue Estar cortando coisas Tanto mais delicadas Quer ver? Como este papel Tranquilamente Como também Coisas mais grossas Como um paracord Ou algo assim E outra Quem nunca teve Aquela etiqueta da camiseta Que atrapalha A gente que incomoda Está aqui Vai resolver o seu problema E para voltar Você puxa ela para cima Aqui de novo Puxa aqui a travinha E ela vai vir aqui Recolhendo E eu achei interessante O acesso Porque o acesso Não tem uma cava Esse aqui é uma cava Transpassada da lâmina E aqui Olha como é que é Tem como se fosse Esse degrau aqui Então Não tem segredo nenhum Puxou Traz para o outro lado Está aqui A tesoura funcional E para voltar Puxa de volta Solta aqui a trava E vem com a lâmina A outra função Que ele oferece Também Essa aqui galera É uma que é chata O acesso Tem uma aqui Um degrau aqui menor E o outro maior Eu tenho que puxar Esse maior aqui Primeiro Eu vou mostrar aqui O maior primeiro E depois eu volto Ele para o outro Esse daqui galera São várias ferramentas Em só um objeto Aqui Como assim Thiago Você tem um abridor De garrafa aqui Você tem um corta fio Aqui né Para cortar fio Não Um descascador de fio Um abridor de lata E na ponta Uma chave de fenda Para os trabalhos menores Aqui Ela é menorzinha E olha só Fica bem firme Ele só tem esse joguinho Aqui um pouco para cima E para baixo Voltando aqui Como eu estava falando Para vocês Agora o acesso Para mim aqui Ficou mais fácil Então aqui Espera aí Deixa eu puxar Ah Thiago Tem como você puxar assim E voltar só uma Tem Eu destravei uma Certo E agora eu venho Ele vai travar a outra Ele fica bem travado Essa daqui Já é uma chave Philips Com uma lixa de unha Aqui Muito bom É uma chave Philips Achatadinha galera Mas ela funciona E a próxima ferramenta Que nós temos aqui É essa daqui Isso daqui é um corta fio Para você abrir caixa Essas coisas você encaixa Puxa Abre Depois eu vou fazer um vídeo Só das ferramentas Usando as ferramentas Aqui do Nextool E aqui E aqui tchau E essa parte aqui galera Serve para você Aqui ó Parar o seu celular Você encaixa ali então Para não utilizar as mãos Encaixou Vai estar ali com o seu celular Ali na sua frente Sem utilizar as mãos E eu acho ele muito legal Para levar no EDC Então ó Uma dica Para quem não tem Até vou deixar o link Nessa daqui Essa daqui acho que é 10 reais Essa bolsinha aqui ó E olha só como cabe até Bastante coisa ó Por exemplo Aqui um kit de costura Mas aqui tem as minhas balinhas Que eu vou sugar Vamos colocar aqui o Nextool também ó Vamos colocar ele Serve certinho Por exemplo aqui uma lanterna Lanterna de 3 fases aqui Beleza Vamos colocar também Um fone de ouvido Este fone de ouvido aqui Porque ainda tem 33% aqui Um fone bacana Colocar aqui o bluetooth E ainda ó Por exemplo Caberia mais coisas aqui Vamos lá Deixa eu ver Ah eu tenho o isqueiro aqui Tem gente que gosta De levar isqueiro Tiago eu não fumo Mas eu levo isqueiro Conheço muito de gente galera Que não fuma E leva o isqueiro E aqui ó Tiago vai caber tudo isso Dentro desse negócio Cabe meu Olha isso aqui ó Que bem louco ó E aqui ó Ficou aqui uma case Para o seu EDC E eu vou deixar o link Da descrição aqui Deste canivete aqui Desse multi-tool Da Nextool aqui Da Xiaomi E detalhe Se eu não me engano Tem verde E mais uma outra cor Tá Preto verde E não sei qual que é a outra cor Não me recordo Porém Não sei quantos tem Acho que tem 3 unidades Então não fica vacilando não E não perde tempo Porque eu achei Este canivete aqui Muito Além dele ser muito funcional Olha só como ele é bonito Estreitinho Você viu Ali para o EDC É perfeito Sem contar com a lâmina Aqui que eu achei muito legal Cara Ela não tem uma ponta Então para quem quer só lâmina de corte Tá excelente Depois vocês ficam ligeiro aí Que eu vou fazer um vídeo De canivetes multifuncionais Essas coisas malucas Aqui Compradas na Shopee Esse aqui tem uma rússola Tem umas coisas muito doidas Então Eu vou fazer um vídeo Desses canivetes Olha isso daqui A imitação do Vitorinox Com alicate Esse aqui tem 784 funções Estou brincando galera Não sei quantos Mas ele é uma imitação Do Swiss Champ Não sei se tem a mais Se tem a menos Mas é um canivete também Aqui encontrado na Shopee Vou trazer vários canivetes Eu tenho um monte Cara Isso aqui é pouco Até aqui outro Esse daqui Eu tenho aproveitando Eu recomendo Se vocês verem esse canivete Aqui na Shopee Pode levar Vamos mandar bala Ele custa acho que 10 contos E é um multitool Preso por pinos O negócio aqui é brabo mesmo Então fiquem atentos aí Que vai ter mais vídeos Coisas interessantes Compradas na Shopee E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí Gostou? Thiago? Eu não sabia que ele era tão legal Eu vou querer Eu já Então é o seguinte galera Gostou? Então faz assim Dá um like Dá um like Pra você me ajudar aí No vídeo caramba E outra coisa Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ele é de graça Ah Thiago Eu não quero me inscrever não Se inscreve caramba E ativa esse sininho aqui ó Porque quando você ativa O sino Você recebe mais vídeos Como esse Não precisa ficar triste Que acabou Porque vai aparecer aqui Dois cards É só você clicar Que você vai ver Essa caleia linda Aqui de novo Ai meu Deus do céu Então beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Boa Tchau 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 Tchau